Estamos muito felizes por ter vindo bastante malta aqui ter connosco, nem estávamos à espera que viessem tantas pessoas, a primeira questão. Estranho que pareça, estamos muito calmos, parece que a ânsia da preparação já passou, agora só queremos sentar-nos nas motas e desfrutar todo este tempo que perdemos na preparação e todo este tempo que perdemos neste momento específico. Portanto, agora só na cabeça tenho o loop de sentar na mota e deixar fluir. Desejo-lhes uma boa viagem, é um sonho, toda a gente se calhar até gostava de fazer, mais a mais neste espírito de pai e filho. Eles vão ter dificuldades, acho que o facto de conseguirem superar enquanto pai e filho, acho que vai ser muito interessante de acompanhar a viagem por esse motivo. O Kirill e o Sergei foram as pessoas que motivaram extremamente e deram imensa vontade de acompanhar o processo desde o início e estou extremamente ansioso para ver isso acontecer. Muito feliz, muito contente, a começar a nossa viagem. Olha a malta faz barulho! Olhe! Olhe isto! Pronto! Estamos contentes, a gente também é contentes, vamos lá! Andarem, pronto! Tchau! 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 Tchau!